Ah, Rocha, desculpa, desculpa. Senhor presidente, eu queria aproveitar essa oportunidade para me dirigir ao cidadão, ao brasileiro, à brasileira, que hoje paga a conta de tudo aquilo que fizeram com o nosso país. Que paga, seu presidente, o combustível mais caro do mundo, enquanto países como os Estados Unidos da América, o americano paga R$ 1,80 o litro da gasolina. No meu estado, em alguns municípios, o litro do combustível é vendido por até R$ 5. Quero me dirigir ao cidadão que paga hoje com a demissão, com as centenas e centenas, com os milhares de empregos perdidos. O cidadão que paga hoje a taxa de energia elétrica, com a tarifa mais cara do mundo. O cidadão que tem hoje, sobre os seus ombros, a maior carga tributária do planeta. Quero me dirigir ao cidadão que é chamado, a todo momento, pelo governo federal, para pagar as contas da sua incompetência, da sua roubalheira. Essa casa hoje recebe um pacote de 10 medidas, propostas pelo Ministério Público, através de um projeto de iniciativa popular, e que deve ser vista com todo o carinho por essa casa. Não dá mais, seu presidente, para transferir para os ombros do cidadão, para os ombros do brasileiro, o ônus da roubalheira. Não foi você, cidadão, contribuinte, que roubou, que afundou a Petrobras, em mais de R$ 500 bilhões em dívidas. Não foi você que saqueou o BNDES e fez com que aquela instituição tivesse um prejuízo de mais de R$ 400 bilhões. Não foi o cidadão brasileiro, trabalhador, que paga seus impostos, que afundou os fundos de pensão. Aliás, os carteiros do Brasil vão ter um prejuízo nas suas aposentadorias de algo em torno de 25%, fruto do desgoverno e da corrupção. E aí, seu presidente, é preciso que o brasileiro tenha consciência do que nós estamos vivendo. O momento é de passar o país a limpo. O momento é de não aceitar mais discursos vazios, como o tal golpe que o PT tanto vem à tribuna alardear. O mesmo PT que pediu o impeachment de todos os ex-presidentes que passaram. O PT que encabeçou o pedido de todos os... o impeachment de todos os presidentes. Hoje vem dizer que é golpe o impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, a principal beneficiária do esquema criminoso que se montou nesse país para desviar recurso público. a principal beneficiária nas suas campanhas políticas pelo que foi feito com o nosso país. Então, seu presidente, não dá mais para o cidadão brasileiro, para o contribuinte, para o trabalhador... Para o trabalhador ser chamado à responsabilidade de pagar uma conta que não é sua. Não dá mais para nos omitirmos. Esse governo corrupto, esse governo incompetente tem que sair. E uma das vias que ele vai sair, se certamente essa casa vai aprovar a admissibilidade, é através do impeachment. Então, seu presidente, é bom que fique claro que é importante a participação do brasileiro, aquele que hoje paga uma conta que não é sua. Aquele que paga uma conta que ele não fez. Uma conta que, hoje, esses recursos que foram desviados, que estão na Suíça, que estão em outros países, e que estão aqui no Brasil, nas contas de corruptos, e a grande maioria deles ligadas ao partido dos trabalhadores, que vem aqui nessa casa tentar manter no governo uma presidente que foi a beneficiária desse esquema criminoso, dessa quadrilha que se apossou do poder no Brasil. Obrigada. Obrigada.